O governo reconhece que a comunidade enfrenta dificuldade para a situação de cerca sanitária, mas o governo se lhe ataca a mata para a situação que refere. Nosso esforço busca a solução para a dificuldade de iracne, e o governo apoia o governo traça a ONU e o orçamento retificativo. O governo mostra a implementação de cerca sanitária, mas a nação no povo de dia, obrigado o governo tem que rolar a medida de iracne. O governo tem que rolar a proposta de orçamento retificativo para o Parlamento Nacional, o carácter urgente e a medida de apoio à população, o governo retou a ONU e a proposta refere. O governo tem que rolar a proposta de orçamento, e o governo tem que rolar a proposta de orçamento, e o governo tem que rolar a oportunidade de iracne. O governo tem que rolar a oportunidade de iracne. O governo tem que rolar a oportunidade de iracne. ao meio dos Santos Ferris Suárez, XMN.